O empregado dele chegou e disse, sargento disse se fosse lá, eu disse, meu pai do céu, que foi que eu fiz? Quando você estava aqui, a gente acordou, achava por baixo da porta e você não estava na rede. Você estava no Maracatu. Aí pegaram um banquinho maior do que esse, estava eu em cima, de tão grande que eu era. Eu já estava com uma pitinha no bolso. Então é isso que eu adoro, é a cultura viva. Não tenho estudo, mas ganhei tudo o que eu queria na cultura. Mamãe fez uma promessa pra eu deixar de sambar. Série Estúdio Mestre em Documentação. Zé Duda, neste domingo, 10 da noite, aqui na NBR.